Nem é do deputado, nem é do advogado, do procurador, nem é do vice-prefeito, a cidade é do público. E é preciso, viu, Guilherme, que a gente saiba disso. Que a gente vai sentar naquela cadeira nossa lá da prefeitura, sabe, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Eu tenho que zelar por isso aqui, porque a população me pôs aqui pra isso. Então o trabalho, o trabalho do prefeito, é um trabalho muito fácil e difícil ao mesmo tempo. Muito fácil se você fizer as coisas certas. Muito difícil se você começar a fazer as coisas em diazada, né? Pra cá e pra lá, dois pesos e duas medidas. Pra lá, umas pessoas se resolvem de uma maneira, da outra se resolvem de outra maneira. E não pode, você pode fazer isso em sua casa. Lá na sua casa você pode fazer o que você quiser. Mas na prefeitura não. A prefeitura é do povo. Quem resolve... Quem resolve ser prefeito, está disposto a trabalhar pelo povo. Porque é isso que é a função do prefeito. É trabalhar pela cidade, pelas pessoas. Cuidando a educação, cuidando a saúde, cuidando o transporte coletivo. Estão cuidando disso, cuidando daquilo e assim por diante. Por quê? Porque se você cuida bem da educação, você tem escolas capazes de... Seus crianças receberem a melhor educação de qualquer lugar do Brasil. Se você tem uma saúde pública boa, aparelhada, bem dirigida, inteligente, Você tem capacidade para atender as pessoas em qualquer doença. A cidade está preparada para isso. Eu acho que... Não há dificuldade. Agora a pessoa que quer entrar na prefeitura para fazer gracinha, para fazer bonito para as pessoas, para dar o que não é seu para os outros, Aí é claro que você vai dar com o burro na água. Claro. Vai dar errado. Você quer encher a prefeitura de parentes, é claro que vai dar errado. Parentes não têm compromisso nenhum, têm compromisso com a prefeita. Não têm compromisso com a cidade, nem têm compromisso com as pessoas. Então por que é importante que as pessoas que trabalham para a prefeitura trabalham para você. Então ele tem que saber esse compromisso. Ele tem compromisso em trabalhar pela comunidade. E tem que fazer tudo para melhorar a vida da comunidade. Mas o prefeito tem que ter pulso, pulso forte, tem que dar o exemplo, tem que dar o exemplo, não roubar e não deixar ninguém roubar, o dinheiro do povo. Porque se ele fizer isso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O povo gosta da cidade, o povo ama a sua cidade, ele ajuda a zelar, ele ajuda a cuidar da cidade. De repente o prefeito dá o exemplo. Se o prefeito dá o exemplo, todo mundo segue, todo mundo ajuda. Agora, se o prefeito não dá o exemplo, não cuida da escola, não cuida da saúde pública, não cuida do calçamento, não cuida de acabar com a poeira, que é aquele desastre na cidade. Claro que o povo aí não respeita. O povo não respeita, quem respeita é ele. E você respeita ele, é cumprir a sua função de ajudar a cidade, de ajudar o povo. Para isso é que você é ex-prefeito. Não é para ter título de prefeito, ir para passear em Belo Horizonte. Não, não, não é nada disso. Eu não saí daqui para ir a Belo Horizonte, nem São Paulo, nem Brasília, um dia. Um dia. Eu tinha esse vício aqui para fazer. E não tem problema. O recurso de Montes Claros, dá para trazer uma administração maravilhosa. Cuidar da cidade, cuidar da... Cuidar das escolas, cuidar das... Cuidar da... Cuidar da saúde pública. É muito simples. Não tem problema nenhum. Nada, 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 nada. A prefeitura está preparada para isso. E qual é a vantagem de temos um... De apresentarmos um homem como Guilherme? Porque ele é um homem que conhece-se nesse público. É um professor Engenheiro. Que está preparado para administrar a Montes Claros e já trabalha conosco há oito anos. Já pegou o batido. Já sabe o que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Com coisa do povo... Com coisa do povo não pode ser bonzinho, não. Você pode ser bonzinho com o que é seu. Você dá para quem quiser. Mas o que é do povo, você tem que cuidar e selar. E se falar não, é não. Se falar sim, é sim. Não tem essa história que você votou em mim, não sei o que, chega lá e pega uma coisa errada. Não tem, não. Não tem, não. Mas por que não tem? Porque a prefeitura não é minha. E eu não posso dar nada para a prefeitura. Eu tenho que zelar pelo que é da prefeitura, porque o povo não importa para isso. Para tomar conta para eles. Quando você faz assim, não tem problema. Agora, se você quer ser bonzinho, vai assim. Para me. Para... Para isso.